Se ele falou que cada caveira daquela é um policial daquela instituição morto, então tem no mínimo quatro ali que ele mandou pro saco, né? Você vê que ele falou lá de baepe, falou de rota, falou de roubo. Por que será que ele não pôs na caveira do Tático? A que é esse? É um policial que pôs na tática. Por que? Na caveira do Tático? Eu duvido, mano. Ele nem ia estar vivo, mano. Ele nem ia estar vivo, mano.